Por que orientam e mandam vocês vender moedas de aço aquilo? Por que falam que moedas de aço, todas tiveram tiragem muito alta, não vale nada, bota num saquinho, bota numa lata e vende no ferro velho, numa banca, numa loja, eles compram aquilo. Já ouviram falar nisso, né? Pois, tudo bem, pode até fazer isso, mas antes, eu estou sempre orientando vocês a fazer uma garimpagem nas suas moedas, a verificar, olha uma por uma, porque é isso que as pessoas querem de vocês, que vocês passem aquilo, uma moedinha. Qual é essa que eu vou mostrar a vocês aqui? Eu vou mostrar, se você já fez isso, tu vai bater na cabeça, caramba! Eu não sabia disso, mas é, eu vou passar conhecimento, vou passar confiança, vou passar alguns segredos para vocês nesse vídeo. Então, estou tomando como base duas moedas de um centavo, duas moedas de tiragem baixa, duas moedas com uma tiragem de um milhão. Gente, raciocina primeiro, como é que você vai vender uma moeda de uma tiragem de um milhão só de pé? Somos 16 milhões de brasileiros, mais de 16 milhões, mais de 216 milhões de brasileiros. Mesmo que todo brasileiro quisesse uma moedinha dessa, ou a metade não ia conseguir ter. Essas moedas, 90% dos colecionadores não têm essas moedas. Então, como é que você vai vender uma moeda dessa a quilo? Um quilo dessas moedas aí, vão te pagar 5, 10 merréis de uma moeda dessa. É isso que as pessoas querem. Vocês lá levam um saco de moeda, uma latinha cheia, eu já vi, vejo. Quanto paga nessa moeda? Ah, 5 merréis, 10 merréis, aí tu tá lá. Aí o cara, ele guarda. Duvido que ele despeja lá no bolo, que ele sabe que ali dentro, com certeza vai ter algumas moedinhas, né, que vai valer mais de 100 reais ali no bolo. E é isso que eu tô aqui pra mostrar pra vocês. Então, por favor, assista esse vídeo até o final. Se você não quiser assistir, pelo menos compartilha pra um amigo que você sabe que tem moeda em casa, que já falou, que você já comentou. Se não quiser ver, compartilha, pelo menos alguém precisa ver esse vídeo aqui. E muita gente aí tem essas moedas. Se você tiver essas moedas aqui, uma você já viu, que é uma de 1 centavo de 1988. E a outra aqui, ó, 1 centavo de 1990. Então, deixa eu botar aqui, ó, 1 centavo de 1990 e 1 centavo aí de 1988. Tá? Então, vou inverter, fazer uma cruzada aqui. 1 centavo de 88 das armas da República e 1 centavo do boiadeiro de 1990. Então, duas moedinhas, trouxe logo as moedas valiosas, as mais raras. Eu não tô pegando aquela de 86 dessa aqui, que vale um pouquinho, que foi alto e quase todo mundo tem. Não tô pegando essa aqui de 89, que todo mundo tem. Tô pegando logo, quem tem mostra ao vivo e a cores. Tô mostrando pra vocês terem confiabilidade e confiança na hora de negociar tanto na parte da compra como na venda de uma moeda. E a única coisa que eu peço a vocês aí é não esquecer do like e do joinha, que isso é muito importante pra gente dar continuidade com o nosso trabalho. Isso vai ajudar a mim, vai ajudar a numismática brasileira, vai ajudar a plataforma do YouTube a continuar a seguir os seus objetivos. se você der like junto com as outras assistentes aí mesmo, vão distribuir isso pra mais pessoas, tá bom? Fica aí meu convite pra me seguir em todas as redes sociais, não perder as playlists por temas. Então, eu trouxe aqui no mesmo vídeo duas moedas de 1 milhão, tiragem baixa. Então, se você tem um montão de moedas de aço, isso aqui é uma das moedas. Mas eu tenho um canal aí, eu tenho muitos vídeos no canal, eu tenho vídeo de todas as moedas do Brasil. Então, na hora que você tiver um tempinho, vai dando uma olhada. Principalmente, eu criei duas playlists com vídeos corrigidos e atualizados, valores corrigidos e atualizados já desse ano. Então, você entra na playlist Catálogo Vieira 2023, tá? Então, você vai entrar no Catálogo Vieira Moedas 2023. Já deve ter uns 60 vídeos com os valores corrigidos e atualizados, tem várias moedas lá. E tem moedas com erros do Edil Gomes, também 2023. 2023, você entrou lá, moedas com erros de 1 milhão de 2023 e mais de 70 vídeos. Pra você não perder tempo em ver vídeos com valores de 1900 antigamente. Você pega um vídeo sobre essa moeda aqui, sobre essa moedinha, pequenininha essa moeda, muitas se perderam mesmo. Então, você vai pegar vídeo aí que alguém vai mostrar com catálogo antigo, moedinha que vai lendo 5, 10 reais. lá de 2019, 2020, mas se pegar a catáloga de 2023 do Vieira, eu vou te mostrar o Vieira aqui, 2023. Os valores, tirado já falei aqui, é um milhão de peças. Duas moedas de um milhão, moedas que quase ninguém tem. Tá? Então, eu vou abrir aqui pra vocês verem os valores dessas moedinhas. Eu vou mostrar as outras também, que essa aqui foram três moedas. Essa aqui foram duas, 89 e 90. Essa aqui foi 86, 87 e 88. A de 87 também foi um milhão de peças, de 87. O que teve mais peças foi a aqui, a de 86. Mas eu vou mostrar, vou falar por que a diferença, né? Que tem que ser de valores. Hoje, no catálogo, mostra até as duas o mesmo valor. De 86, de 87 e 88. Mesmo valor. Vou complementar com a minha autoridade, que eu acompanho numismática, compra, venda. Já fui, tô sempre em Minas Gerais, vou em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, nos grandes centros aí de numismática. Então, vejo como é vendido essas moedas. Então, existe uma diferença. A quantidade foi igual, de 87 e de 88 aqui. Só que a de 87 foi lançada um milhão, entrou em circulação. A de 88 não entrou nem a metade. Porque quando o cruzado, o plano cruzado liberou, quando estava começando a liberar essas moedas de 88, faliu o cruzado, entrou o cruzado novo. Então, foi lançada essas moedas de 89 no lugar dessas. Certo? Então, não saiu todas as moedas, não deu tempo. Por exemplo, esse ano, já estava terminando o 2023, e as moedas de 2022, muitos lugares do Brasil ainda não chegou ainda, do real. E essa que saiu esse ano de 2023, poucos lugares tem. Eu ainda não tenho a coleção completa ainda, só se for comprar. Eu não vou comprar. Certo? Estou esperando entrar no truco. Ela é lançada no ano, mas ela não sai totalmente para a circulação naquele mesmo ano. Vai saindo aos poucos, não deu tempo. Então, essa de 88, ela é mais rara. Tem que valer mais do que a de 87. Eu vou chegar lá, vou pegar o catálogo e vou mostrar a vocês. Então, vamos começar aqui o catálogo Vieira. Pradão Cruzado, 86, 87, 88. Essa aqui foi 100 milhões. Olha a diferença, 100 milhões para 1 milhão. Tem aqui as duas aqui, 40 reais, soberba, 60 reais de flores de cunha. Já se não dá para ser MBC, tem que ir para a rua, passar pelo chão. Mas, se você tem uma MBC aí, aqui deve ser o quê? Um realzinho, essa aqui. Essa aqui em torno de 20 a 30. Agora, essa aqui, ela tem que partir de MBC, 40 reais, 60, soberba, 100 reais, pelo menos uma flor de cunha. Ou mais, daí para cima. Moeda dessa não se vende. Aqui, se tiver mesmo gasta de alguma forma, caiu no chão, se vende menos de 40 reais mesmo o MBC. Se tiver mais ou menos novinha aí, 60 reais, flor de cunha, passando de 100. Essa aqui está valendo um pouco mais. Essa aqui é 208 milhões e 89, falei que muita gente tem. E é de 90, 70 reais, uma soberba, 150 é uma flor de cunha. Também não saiu toda, já tem saído a metade. Talvez já não chegou, deve ter saído o quê? 400 mil, 500 mil moedas, por aí. Moeda do boiadeiro. Já tem uma flor de cunha aqui, deixa eu ver. Moeda flor de cunha. Ela está aqui, boiadeiro, 1990. Então está aí, pessoal. Moedinha, moedinhas de duas moedinhas, quer dizer, três, né? Mas a de 88 e a de 90, as moedas mais valiosas aí de um centavo de mais baixa tiragem. Tá? Tirar dúvidas. E deixar vocês cientes. Agora, imaginem que vocês, de repente, pegam uma moeda dessa de 87, 88 e 90, venda aí a 10 merréis no bolo. Vai que tem umas 5 ou 10 moedas dessa dentro. Porque, às vezes, é uma moeda rara. Mas, lá, de repente, alguém de vocês, não sei qual a sua idade, de repente, você guardou algumas moedas. Saiu lá, pegou no banco lá e, de repente, você guardou. De repente, você tem 10, 15, 20 moedas dessas. A pessoa, você vende aí aquilo, 10 merréis no quilo, uma latinha cheia dessas moedinhas. Tem um amigo lá de São Paulo. Ele comprou de alguém lá um saquinho de moedas lá na feira. Pô, acho que foi 20 reais que ele deu. O cara queria deixar... Aí, ele pegou, deu 20 reais pro cara. Então, chegou em casa, chegou em casa, que ele foi abrir. Foi a única moeda que ele encontrou até hoje do pescador de 1990. Moeda original, quer dizer... O cara não tinha conhecimento, passou uma moeda de mais de mil reais. Queria vender por 10 reais. Ele ainda deu 20 pro cara ainda. Dica, fica aí a ideia, fica aí a orientação. Antes de vender moedas, aquilo, você tem a obrigação de dar uma olhadinha. De repente, você está perdendo dinheiro, jogando dinheiro fora na mão dos outros. De graça. De graça. Tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado pela companhia. Deus abençoe a vida de cada um. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau.